Em Ijuí, começou na quinta-feira a ExpoFest Internacional, o maior evento étnico do Estado. Um dos destaques da ExpoFest é o Caminhos Rurais, Campo Rural. No local tem diversas atrações organizadas pela Unijuí, Ematerascar, Prefeitura de Ijuí, com apoio de empresas e cooperativas da região. A ExpoFest Internacional vai até o dia 16 de outubro, no Parque Vanderlei Burman, em Ijuí.